O governo da Índia autorizou as exportações comerciais das vacinas de Oxford produzidas no Instituto Serum e o Brasil deve receber 2 milhões de doses na tarde desta sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. O Fórum dos Governadores solicitou a prorrogação do estado de calamidade pública no Brasil ao presidente Jair Bolsonaro por mais 180 dias. A justificativa se dá pelo fato de não haver previsão da imunização de toda a população, além do aumento do número de casos confirmados, da ocupação de leitos e elevação na taxa de transmissibilidade do novo coronavírus.